Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às estupidezas. Hoje são assuntos diversos. O principal, a questão dos laboratórios farmacêuticos e da saúde no momento da crise da pandemia. Vejam, antes de entrarmos exatamente no mérito do vídeo de hoje, eu fiquei mais assombrado ainda. No vídeo de ontem eu dizia que o Carlos Bolsonaro denunciava que o vírus é uma conspiração comunista. Que os comunistas querem voltar ao poder, querem voltar à situação de antes de 64. Quem sabe talvez a Comuna de Paris, 1840, 1841, não é? Pode tudo na cabeça. Eu não sei nem como qualificar. Quem tem um cérebro deste? Mas aí no final da noite, assistindo o noticiário, vendo as notícias, as redes sociais, eu vi que o Eduardo Bolsonaro seguiu o jornalista Milton Neves, da Band, sobre essa ameaça comunista. Vocês tomaram o quê? Vocês bebem que tipo de chá de ayahuasca para falar essa bobagem? É ridículo tudo isso. A ameaça comunista. Meu Deus, eu limpo assim os olhos porque eu acredito, eu quero enxergar melhor. É ridículo isso. Será que essa gente não tem noção do ridículo? Isso era um papo do tempo do Anastácio Somoza, do Bautista lá em Cuba. O tempo do Castelo Branco, aquele velhote, marechal sem pescoço, que deu o golpe militar, que traiu o João Goulart. Mas isso era uns 70 anos atrás, 80 anos atrás. Vim falar em perigo comunista. Hoje é muita babaquice. Ou muita sacanagem. Nós tínhamos há 60 anos atrás, Amaral Neto, Sandra Cavalcante, deputados de direita, que viviam às custas do voto da direita, que este voto sempre existiu. Os velhos udenistas que ficavam nas esquinas das cidades, batendo papo, falando merda. A maioria deles funcionários aposentados. Ou reformados, militares reformados e bostas desse tipo. Mas isso vai ser que já tinha acabado. É preciso ver uma prole embestada para dizer uma coisa dessa, um abestalhamento desse. A segunda coisa que eu gostaria de tocar hoje, e não dá para aprofundar, é claro, até porque não tem profundidade, é como é que um chefe de segurança institucional, como é que um ministro... Não é o do meio ambiente dessa vez, não. A minha gargalhada vai para o general Heleno. O cara é chefe do gabinete de segurança. Segurança. E posta na internet o nome completo. O RG e a identidade. Porra, mas... Nem meu neto de 12 anos, 11 anos, é capaz de uma façanha imbecil desta. É de uma incompetência total. Demonstra claramente... Nas mãos de quem nós estamos está o país. Ô, general... Viraste o general da banda do blackout. E realmente o senhor mostrou com o documento de que o senhor não tem vírus nenhum, mas mostrou também que não tem nenhuma noção de segurança. Mas o assunto de hoje que eu quero me referir é a minha experiência portuguesa com as farmácias portuguesas e as farmácias brasileiras. Eu vi o Bobo Alegre, o Bobalhão, o Maluco, festejar. Conseguiu o acordo com as indústrias de farmácia, eu esqueci com os laboratórios, eles não vão aumentar o preço dos remédios por dois meses. grandes merda. Bullshit! Isso só acontece no Brasil e em países de merda do resto do mundo. Não estou cá a dizer que o Brasil é um país de merda, mas que querem transformá-lo num país de merda, querem. Qual é a experiência que eu tenho, a experiência portuguesa com farmácias? Para começar, aqui não existe monopólio de farmácia. Não existe grandes redes de farmácia. Não existe rede de farmácia. Como a gente tem no Brasil Venâncio, Pacheco, São Paulo, Droga Raia. Não. Aqui cada farmácia tem um nome e pronto, e não pertence a uma rede. Às vezes o dono de uma farmácia pode ter mais oito ou dez farmácias em vários locais de Portugal, mas o investimento pessoal dele, ele não pretende transformar isso num logotipo de farmácia, para atender a população, disputando um mercado comercial, digamos assim. Os balconistas das farmácias em Portugal são todos farmacêuticos formados. Você não encontra o Zé Mané, que é contratado para atender num balcão de uma farmácia. Não. Ele traz na lapela doutor fulano de tal, formado em farmácia, farmacêutico, fez universidade. Então você é atendido por alguém que tem profunda responsabilidade no atendimento com o próximo. Eles não saem distribuindo remédios de tarja vermelha, tarja preta, indicando medicações. Pelo contrário, é controladíssimo tudo. Aliás, curiosamente, os remédios não ficam nem expostos na farmácia. O que ficam expostos são cosméticos, lenços de papel e alguns xaropes. Os remédios mesmo ficam num outro cômodo no interior da farmácia. E são farmacêuticos. O que lhe dá uma segurança no atendimento, fantástica. Não adianta chegar na farmácia e dizer assim, eu estava pensando, eu estou com uma dor de estômago, o que o senhor me aconselha? Eles não aconselham nada, eles não são médicos, eles são farmacêuticos. Eles vão dizer a você, olha, eu não sei, senhor, é melhor o senhor procurar o seu médico, a sua médica, e trazer a receita do que é que o senhor precisa para o senhor. Eles não têm papo furado, não têm mercantilismo, não te empurram remédios mais caros. Já cansei de ir à farmácia comprar remédios, o senhor prefere este, ou quero levar este que é mais barato, este aqui é mais em conta. Quando eles podiam te empurrar o remédio mais caro. A coisa aqui é séria. E mais assustada ficou ainda uma farmacêutica de uma das farmácias, quando eu disse a ela que no Brasil as farmácias fazem promoções, disputam preços. Aqui em qualquer farmácia, o preço do remédio é o mesmo preço de qualquer farmácia. Porque realmente, se a gente parar para pensar, não faz sentido que a Venância ofereça produtos, um determinado remédio a 10 reais, e a Pacheco forneça o mesmo a 13 reais, ou seja, um lucro acima de 30% do outro lucro que a Venância já está tendo. E a Droga Raia oferece a 17, e você fica pesquisando promoção de remédios na internet, qual é a que está mais barata, qual é onde é que eu vou comprar, como se fosse supermercado. Aqui os remédios têm o mesmo preço em todas as farmácias. Não adianta ir na farmácia A e dizer, ah não, eu vou procurar na farmácia B, que é mais barata. É o mesmo preço. E não tem esse aumento gigantesco, absurdo, exploratório, que temos dos remédios no Brasil. Primeiro porque a inflação aqui é quase nenhuma. Mas não é só por isso. É por uma questão de legislação, uma questão de acordo, uma questão de respeito com o consumidor, com o doente. Porque uma inflação no Brasil, que varia em um ano entre 3% e 4%, e vem um bobo alegre dizer, consegui uma coisa, eles não vão aumentar o remédio. Porque quando aumentam o remédio, é 10%, é 8%, é 15% acima da inflação. Por quê? Por que este lucro absurdo? Por que esta exploração gigantesca em cima da doença do povo? E por que uma farmácia pode vender um remédio por 20 reais, enquanto a outra vende por 10? Por quê? Baseado em quê? Porque, num lucro gigantesco, transformaram as farmácias em supermercados? Há muito tempo é essa a nossa prática. Então, a minha relação com a farmácia, as farmácias portuguesas, eu fico estupefato. Eu digo, gente, eu não acredito que é possível que um novo mundo, que um outro mundo é possível. Bom, piora na África. Eu tenho a informação de que na maioria dos países de Angola, Moçambique e outros países, a maioria dos remédios são vencidos. São vendidos, vencidos. É o que sobra do primeiro mundo, que jogam para lá a preço barato, para eles terem um lucro gigantesco vendendo remédio vencido. Talvez o Brasil um dia chegue a isso. É uma vergonha o sistema farmacêutico, o sistema de cadeia de farmácias no Brasil. É uma exploração gigantesca em cima dos doentes, em cima de quem necessita de remédio. É uma vergonha os laboratórios. E o Bobo Alegre, o Bobalhão, eu já consegui, eu consegui um acordo durante dois meses. Dois meses não vai ter aumento, tá bom. Isso daqui a dois meses, eles tiram o desconto desses dois meses e de todo mais outro aumento que eles querem dar. A mesma coisa com os planos de saúde. São coisas que só acontecem no Brasil e que você precisa sair do Brasil para ver que um outro mundo é possível. É que as coisas no Brasil ficaram tão banais, assassinatos, violência, exploração, comercialização da saúde, ficou tudo tão banal que a gente acha normal. Só quando você sai do Brasil é que você diz, gente, um outro mundo é possível. Existem outras formas de vida e de comércio. Existem outras formas de você viver. E aí vem os imbecis dizendo que querem voltar com o socialismo no Brasil. Querem derrubar o pai-pai para botar o socialismo. Avate-catá. Vai cuidar deste cérebro enquanto é tempo. Antes que o coronavírus devore ele todinho. E cuspa só o que sobra. A merda. Para finalizar, eu gostaria de falar do panelaço. Hoje nós vamos para o 16º dia de panelaço no Brasil. Um comentário de um seguidor disse o som das panelas que eu ouço não é o som das panelas de esquerda. Olha, chegou a esse ponto, pelo amor de Deus, nós estamos malucos, nós estamos trancados dentro de casa, nós estamos isolados, é verdade, isso causa distúrbios mentais. Mas eu mandei perguntar a ele há diferença entre o som de uma panela de esquerda e o som de uma panela de direita? O que ele quis dizer, talvez, é que tem coxinha arrependida batendo panela. E daí? O importante é o som das panelas, o importante é o panelaço, que é a forma que o povo brasileiro encontrou espontaneamente. agora que a esquerda vem atrás, tentando se organizar, marcar dia de panelaço. Não precisa marcar dia, não. Todo dia o povo vai às janelas e bate panelas. Não depende da esquerda, da direção da esquerda, o controle do panelaço. Nem quem vai ao panelaço, nem quem não vai ao panelaço. O panelaço é muito importante, porque nesse momento de isolamento, ele é o ponto de ligação entre as pessoas de quarentena, entre as pessoas isoladas, que não se conformam de ver um presidente falando tanta bobagem, tanta merda, dia a dia, hora a hora. Como esta última agora, da SEASA de Minas Gerais, onde ele disse, vai faltar, vai ter desabastecimento de mercadoria. E era da própria alçada do governo federal, porque a SEASA de Belo Horizonte e era fake news. Aí ele tira do ar com a mesma irresponsabilidade com que ele governa o país. Então vamos sempre aos panelaços. Hoje à noite, mais uma vez, panelas, pra que te quero? E não se esqueçam, o general Heleno é o exemplo do que não se deve fazer com a nossa segurança. Um abraço!